Hoje, nós estamos aqui, um dos primeiros atos, vivendo o momento histórico do Agro de São Paulo. Um momento histórico, dentre tantos momentos da sua gestão, governador João Doria. E só estamos aqui, graças ao seu apoio, o governo Doria, que já nasceu dentro do Agro. O Doria, que é um grande líder em centro de apoio, é o Agro. Hoje, é ainda mais Agro, o que o senhor está apoiando ainda mais nesse momento. Mais de 200 bilhões de reais serão disponibilizados hoje pelo governador João Doria, pelo vice Rodrigo Garcia, para o produtor, para o pequeno produtor, para o acesso ao fredo, para enfrentar todos esses momentos. O governador autorizou esse ano com o recurso que ele assina aqui hoje, incrementando mais 30 milhões do orçamento do FEAC. O maior recurso já destinado para seguro rural na história de São Paulo. 57 milhões destinado ao pequeno produtor, ao seguro rural da nossa produção. O governador quer a volta do programa Melhor Caminho. E nós estaremos de volta em breve, para lançar junto aqui, com o nosso governador, este programa e outros programas da Secretaria. Mas hoje aqui, essas ações são puxadas por este, que é o programa Segurança do Campo. E agora vem a Patrulha Rural, que vai, em parceria com o município e os sindicatos rurais, levar ao município que aderiram ao programa, à estrutura e um novo reforço, para levar a segurança e o patrulhamento permanente lá no campo. Hoje nós anunciamos vários programas, que já foram aqui descritos e apresentados, muitíssimo bem, aliás, por você, Itamar. Itamar tem uma vibração, uma energia, uma vontade contagiante, minha gente. É prova de respeito pelo lago. As duas atitudes que nós tomamos aqui, em relação a esta reunião, que é o seio, que é o coração do governo, é, primeiro, dedicar todo o nosso trabalho aos mais pobres e aos mais vulneráveis do Estado de São Paulo. E, simultaneamente, dedicar ao agronegócio. O maior produtor e gerador de empregos do nosso Estado é o agronegócio, que sustenta, que alimenta, que promove e que traz orgulho para o Estado de São Paulo. Viva o agronegócio! Viva o agronegócio!